E aí galerinha, beleza? Tá pensando em levar o GTA Trilogy pro Nintendo Switch, mas tá com aquele medo do desempenho do jogo não ser tão bom, não ser o suficiente ali no Nintendo Switch, dos gráficos estarem meio ruimzinho? Então, relaxe, vou mostrar aqui gameplay dos três jogos pra vocês verem e tirarem suas próprias conclusões, se vale a pena ou não, pra vocês levarem. Porque pra mim, eu achei show. Enfim, o primeiro que a gente vai testar aqui vai ser o GTA 3. Bora abrir aqui o GTA 3. Ele tá no meio daqui da história, tá até mais avançadinho, porque eu tô jogando ele atualmente. De vez em quando eu jogo um pouquinho, um pouquinho, quero zerar esses três GTAs que eu nunca zerei. Então, tô aqui no 3. Mas enfim, mostrando aqui pra vocês, ó, andando e tal, o jogo tá bacana, realmente tá bacana. Claro que ele não tá mega comparável com as outras versões que nós temos aí, né? Que é de, sei lá, dos Playstation, Xbox, PC. Porque a Switch é mais fraca, né? É difícil competir. Mas o port tá bom. Eu realmente não tô vendo nenhum problema. Não vejo nada assim, tipo, ó meu Deus, isso está injogável. O jogo tá, tipo, rodando tranquilo. Tá de boa. Consigo fazer as missões tranquilamente. Não tive dificuldade nenhuma nessa questão do desempenho do jogo. Tá rodando legal. Tá rodando bacana. Tá bonito. Olhei pegando carro, dando uma volta. O jogo tá legal. O jogo tá maneiro. Mas enfim, vamos seguindo pro próximo. Que é o GTA Vici City. Esse eu joguei pouquíssimo no Playstation 2. Porque eu sempre gostei mais do San Andreas. Mas ok, né? Aqui no Vici City, pô, o jogo também tá bem bonito. Tá mais bonito que o 3. Porque, querendo ou não, ele é mais novo, né? Mesmo sendo velho. E, pô, o jogo tá legal. Tá bacana. Eu tô pegando a moto aqui porque eu tô jogando o 3. E no 3 não tem moto. Então, pô, tá muito bacana. O jogo tá bonito. Tá legal. E, nossa, essa vibe do Vici City é uma vibe muito legal, né? Meio Vapor Rave ali, né? Uma parada meio anos 80. Bem maneiro. Eu realmente tô achando legal a vibe desse jogo. Ansioso pra terminar o 3 e começar o Vici City. Mas ok, vamos pular pro próximo. Que esse é o mais popular de todos, né? GTA San Andreas. É isso que vocês querem ver aqui, provavelmente. E, vamos lá. Primeiro que, quando eu era pequeno, né? Que eu jogava isso aí no Playstation 2. Nunca tinha visto essa cutscene inteira. Essa primeira. Então, já que eu tava gravando aqui, eu fiquei... Ah, vou assistir aqui. Nunca vi. E, nossa, agora faz todo sentido, não é? Eu sempre ficava perguntando. Pô, por que ele começa aqui com a bicicleta? Nunca tinha entendido. Agora eu vi. Se você não viu, vá ver. Porque eu não vou botar tudo aqui, não. Porque senão ia ficar gigante o vídeo. Mas, olha aí. Pegando a bike aqui, vocês conseguem ver como o jogo tá bacana. Como o jogo tá bonito. E esse aqui tá o mais bonito de todos, pô. E, nossa, a jogabilidade dele amassa o GTA 3 e o GTA Vice City. Realmente, evolução, né? O jogo mais novo e tal. Pegou o melhor dos mundos aí que já teve. Então, pô. Muito legal. Ver que, realmente, eles conseguiram evoluir as mecânicas e tudo mais. Mas, enfim, né? Vamos ver aqui outras coisas. Fazendo as fases. Dá uma olhadinha aí nas cutscenes. Vou colocar aqui um pouquinho da cutscene dos três jogos, tá? Pra vocês compararem aí. Roda aqui o do 3. Fica um pouquinho na do 3. Fica um pouquinho. Aí a gente vai pra do V-City. Dá a do V-City e vamos pro San Andreas. Enfim, é assim que tá rodando no Nintendo Switch. Mas, caso você tenha um Switch Lite. Ou você goste de jogar muito mais no modo portátil. Vou mostrar uma gameplayzinha aqui do San Andreas. Rodando aqui no modo portátil, né? Tô usando o Pro Controller pra jogar. Por isso que os Joy-Con não estão destacados aí. Mas, enfim. Botei aqui o meu Switch OLED. Lindão do Smash. Tem vídeo dele, hein? E, enfim. Bora ver aqui. Cara. Tá belíssimo. Realmente o jogo tá bonito. E, como eu tô jogando GTA 3 no portátil. Ver a diferença aqui do San Andreas pro 3. É um absurdo, ó. Porque o San Andreas tá muito mais bonito que o 3. Eu só gravei o San Andreas. Porque senão eu ia ficar muito tempo gravando um monte de vídeo. Então, o San Andreas é o mais importante. É o mais novo, né? O mais que seria difícil pra adaptar, de certa forma. Só que não. E, enfim. Tá aí. O San Andreas tá rodando de boa. Lisinho. Topzão. Realmente, essa versão de Switch ficou boa. Ficou muito boa mesmo. Claro que não é a melhor. Obviamente não é a melhor. Mas pra quem quer, que nem eu, jogar no portátil. Jogar em qualquer lugar. Pô, a versão de Switch tá perfeita. Realmente tá maravilhosa pra esse tipo de pessoa. Pra esse tipo de jogador. Se você quer conhecer os GTAs antigos, clássicos. Antes aí de estrear o próximo GTA, né? O 6. Então, é uma boa pedida aí jogar esses 3 no Switch. Que tá bacana demais. Realmente, tá incrível. Vocês tão vendo aí, né? Basicamente é isso o vídeo, gente. Espero que você tenha gostado. Deixado o like. Esse é o GTA Trilogy Definitive Edition. Que nós temos aqui no Nintendo Switch. Tanto rodando os 3 jogos aí tranquilamente. De boa. É isso, gente. Valeu. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E fui!